oi oi galera abençoada galera de deus ó rapaz tá passando aqui agora na surda aqui ó tá fartura de água agora ó chuvando ontem 70 milímetros aqui ontem à tarde ó tá virando o pantanal tem até passarinho do pantanal aqui ó maravilha ó água tá passando por cima da estrada aqui ó correu água no tubo ali vai dia já que não corre uma água nesse tubo aí ó maravilha aí é benção de deus ó o terrão gradeado aí ó vai reformar os pastas aí futuramente plantar um soja é mas tá indo aqui eu tomei sozinho aqui no retiro hoje na série o mercado foi pro retiro ó ó tirar e plantar uma vacada lá e eu fiquei meio sozinho aqui hoje ó do mapa feito aqui ó está valgando que distraído aqui já de uma facada ali já é uma armada ali na limpada na salgadeira ali de boa só de boa o óco tá tomando aqui cês devagarzinho a ó.. óh lá a oria do meu ovo ai cinza. aqui vence pra nada véi o bagulho pra nada véi madeira véia tem teu lado e teia véi o tahou joga lixo ali também é É isso aí Você que estiver assistindo o vídeo Não for inscrito, vai se inscrevendo Indica para os amigos aí Para se inscrever também Para estarmos aí Estamos aí batendo aí Sem inscrito aí Vamos divulgar aí O lixão aqui Correu um lobinho Correu três vezes por hora Maravilha, lixão Tem que A máquina tem que vir aí Passa uma maravilha Mas é isso aí Olha o tiozão ali Cruzou três vezes por hora Ainda nem para pegar ele Na cama O bicho é mau Cruzou ali Chegou para pegar só fumaça nos pés dele Estavam correndo que ele estava Lixão aí Lixão Abandonado Mas é Compartilha o vídeo aí Compartilha aí O canal aí Renato da Liga Vamos compartilhar Vamos Me indicar para os amigos aí Para nós estarmos marcando aí Batendo aí 100 inscritos aí Já está com 64 Falta pouco Aqui Nós venho gravar mais vídeo Olha que bonito aí Olha Está virado no Pantanal mesmo Rapaz É água para todo lado Agora Esse dia estava carregando água para a vacada E a vacada passando sede Hoje Partura de água Água é tudo de bom Água é vida Olha que maravilha Está barréia para todo lado E aí Coiseta Ai Olha Um pastão aí Reserva aqui Matão ali de fundo Matão bonito ali Até um pesão de mamão ali Carregado ali Tem um mamão maduro ali O passarinho já comeu a metade Deixar para ele O resto Já comeu A metade Olha A flor lá em cima Olha Esse para nada Olha Bonita Paisagem aqui Matão Tudo bonito Chique mesmo Mas é isso aí Vamos ficando tudo com Deus Que Deus venha abençoar cada um Que Deus venha entrar No ar de cada um Abençoando Engrandecendo a cada um Cada um vai Né Somos dignos de estarmos aqui Porque a misericórdia de Deus tem Até aqui nos sustentados Tem nos guiados Né Tem nos dado mais um dia de vida Para adorar a Ele Né Para estar adorando a Ele Para estar Glorificando o nome dEle Porque De nós Que são eu Que somos falha Mas não somos merecedores Mas sim pela misericórdia de Deus Que esse vídeo Venha entrar no ar de cada um Venha abençoar cada um Que Deus possa Punhar as tuas mãos E venha Multiplicar a benção De cada um Não esqueça de Apertar o joinha E dar um like Para fortalecer o canal Para Estamos Cada dia gravando mais A benção Para Para crescer o canal Para que Deus venha Multiplicar Né Ó Voltando aqui agora Ó A pauleira Aí E a vaca Que estava mexendo Lá De fundo Lá em cima Estava ali Procurando os bezerrinhos Ali Bezerrinho em pé Ó Ali Mas é isso aí É o corredorzão Aí De calife Bonito Já tenho filmado Aí Para vocês Com os vídeos Anteriores Filmo Corredorzão Bonito Corredorzão Lá dando E aqui É uma hora Que estão reformando Estou filmado Agora há pouco Estou voltando Para trás Aqui agora Açudão Ali Os passarinhos O Pantanil Lá no fundo E Está virado Do Pantanal Enrada Para todo lado Cheguei aos 65 Domingos 70 Ontem Está uma maravilha De Deus Ó O motorqueiro Passou aí Mas é isso aí Vamos ficando Todos com Deus Que Deus venha Abençoar Cada um Que está me ajudando Que está Que Deus venha Me ajudar A cada um Que está assistindo O vídeo Que está dando Um like Que está Que já se inscreveu E diga Para os amigos Para os colegas Para estar escrevendo Também Para estarmos aí Com o máximo De inscritos Para Venhamos gravar Mais vídeo Beleza Ó A sede velha Barracãozão Ali Tudo ali Mas beleza Vou parar Esse vídeo Por aqui E mais tarde Se der A gente filma mais Tempo também Para chuva Não sei Estou sozinho Hoje Talvez eles não Voltam hoje Para trabalhar Só volta à tarde Mas é isso aí Beleza Fique tudo com Deus Que Deus venha Abençoar Cada um Amém Oh benção de Deus Oh benção de Deus Só chuva Olha que maravilha Amanhã Tira leite Aqui Estamos nessa benção Olha Tão pão Morrada Aqui Tão pão Tão pão Mãe Moeado Chegando aqui Paz de baixo Chuva Parendo aqui Um pouco Ó Churrão Cai Mais um dia De chuva Morreu Tudo aqui Maravilha Aqui ó E benção Ó Churrão Boa Aí Acho que vem mais Ó Pro Valzão Boa Boa Boa